Oi gente, eu sou Celso Cabura e esse é o Beleza é Levada a Sério. Um espaço de troca de ideias para o mercado de beleza, onde a gente fala de tudo. A gente apresenta gente nova, conta histórias relevantes para pessoas e profissionais mais jovens. Falamos de tendência e falamos também de educação. Aliás, educação é a falsa desse momento. Por isso, eu convidei dois amigos de longa data, Marco Antônio de Viado. Muito obrigado. Wanderlei Nunes, para a gente falar sobre Trispegua. Nunca sentamos na vida como estamos sentados aqui para conversar sobre um assunto que é tão importante para nós. Naquele tempo a gente tinha mais referências. Na verdade, a gente, como é essa profissão, a gente sempre tem que ter uma referência. A gente tem que sempre estar admirando as pessoas que são mais do que a gente que está fazendo coisas diferentes, que está inovando. E eu sempre olhei muito, muito as fotos que o Marco Antônio fazia, os cabelões que ele fazia, deixar a mulher assim, ponteante de linda. E olhar para o seu trabalho em questão. Porque você é um profissional que eu acho que as suas raízes é muito forte. O Marco vem da moda. É um cara que consegue deixar a mulher bonita em pouco tempo, porque ali é uma coisa rápida. E eu sou um cabeleireiro de salão. Eu falei, gente, o que esses caras fazem, o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar na minha vida profissional? Então, quando você olha desse jeito, você acaba aprendendo. Além de nós, também tinha outros profissionais bem bacanas no mercado que a gente tinha referência. E acho que no mercado agora tem poucas referências para os cabeleireiros mais jovens. No meu caso era, eu tenho 40 horas de profissional quase, eu olhava o Marco e o Marcelo Bilt, né? Eu queria ser eles. É verdade. Grande cabeleireiro. Ai, gente, tem que falar mais de gente mais, né? É louca. A gente ainda... Na verdade, o cabeleireiro mudou e a cliente também mudou, né? Eu acho que o cabeleireiro, ele tinha, ele era estereotipado em uma coisa do gay nos anos 80, aquela coisa desbundante de falar, esse cabelo no peiteio. Ele satirava, existe uma sátira em cima da nossa profissão, que eu achava muito feio isso. E eu acho que a gente mudou isso. A gente mudou várias coisas nesse percurso. Nós mudamos, nós nos introduzimos socialmente, o cabeleireiro não era candidato para nos jantar e sentar e ser... E era como um cabeleireiro também mentir o que fazia, né? E gerador de empregos também, né, Valdaneira? Isso é o mais importante. Imagina quantas pessoas nós cuidamos diretamente e indiretamente. Então, eu acho muito bacana essa coisa de você segurar o grampo, ficar olhando. É igual o Marco, a gente estava falando aqui antes, uma coisa que ele vai até repetir, ele fala, eu não pulei nenhum degrau. Por quê? O que é pular o degrau? É você achar que você já é profissional e você querer abraçar o mundo. Se você está começando hoje, sabe? É um exemplo aqui que o Marco vai dar muito bem e o Celso. Se você está começando, aprenda tudo que você possa aprender, que alguma coisa que você não aprender vai te fazer falta mais tarde. Então, mas assim, nesse contexto, assim, está fácil achar assistência? Pelo amor de Deus, eles vêm trabalhar em tal lugar, você já pega o cara, você está desesperado, chega lá na hora, não sai uma escova boa, quanto mais um babyliss. Bob, então, um bob de velcro, não tem um que sabe lá um bob. Mas a gente tinha o hábito de procurar assistente de cabelo em escola de cabeleireira, não era? Isso acabou. Isso acabou, porque eu me lembro que aquilo também não satisfazia a gente, porque o assistente saía da escola e a gente tinha que ensinar tudo de novo, né? Sabe o que é bom você saber, como você sabe se realmente você é bom? É quando a cliente volta. Se a cliente volta para você, para fazer toda hora a tintura com você e não corte, você faz o gráfico. Ela só quer a sua tintura, ela quer só o seu corte, ela quer só o seu reflexo, ela quer só a sua maquiagem. É que você é bom, você começa a criar clientes loucas pelo seu trabalho. Mas é difícil a gente achar que a gente é maravilhoso, não é? Ah, eu sei, olha, eu vou te falar, eu cortando o cabelo, eu me acho maravilhoso. Não, eu sei, mas tem outras coisas, maravilhoso para mim é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu pentei. Tem as suas dificuldades e as suas frições, não é? Sim, eu penteio super bem. Mas eu sou uma pessoa que sempre faz alguma coisa importante, assim, depois que eu acabo e falo que eu não gosto. Eu acho que podia ter feito diferente, podia ter feito melhor. Você se cobra, eu, por exemplo, eu pentei muito bem, mas eu não tenho prática para pentear. Você corta o cabelo super bem, entendeu? Entendeu? Então eu não posso falar que eu pentei, que eu sou um cara maravilhoso e dá aula de penteado. Eu não posso falar. Pode sim, porque o grande segredo nosso, cada um, é que se perna uma coisa. E quando você, que nem você faz seus curtos maravilhosos com a tua técnica de desfiar. Loucura, loucura, loucura. O cabelo, né, que você faz da Angélica a vida inteira. E aí, eu, os repicados, quando você faz, tem um livro que chama Outliers, que ele fala que para você ser um bam, 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 é 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Nós temos mais de 100, meus amigos, fazendo aquilo. Então, isso torna um expert. E quando você é um expert no que você faz, é o boca a boca. Então, vocês acham que o cabeleireiro do futuro, ele vai ser nichado? Eu acho que deveria, deveria. Mas tem que saber fazer o resto também. Tem que saber fazer tudo. Deveria. Em Nova York, você vai fazer o cabelo. Tem o titurista e é a pessoa que corta o cabelo, entendeu? Então, aí você tocou num assunto também que eu acho que é bem bacana, assim. Eu vou falar o nome. Eu acho que o Romeu, ele foi responsável em tornar o colorista importante. Apareceu... No cenário internacional, é verdade. No cenário internacional. Até então, quem aparecia era quem fazia o resultado final. É o corte, é o cabelão, entendeu? É a maquiagem, o look completo. Era isso que tornava o cabeleireiro conhecido. Você acha que na mídia, todos os profissionais vão ser nichados também? Eu acho que a tendência está indo por aí. Mas e o look total, o look final? O look total, por exemplo, você deu um colorista, mas você tem que dar o teu dom de fazer um final, uma finalização. O problema que eles... Eles estouram nas redes sociais. Então, muitos desses coloristas que estão famosos agora, eles surgiram no boom. Eles nasceram no boom da internet. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, eu ainda me estranho muito, né? Porque nós temos técnica de cortar cabelo. E você pega esses coloristas famosos, o corte virou. Pá, põe a máquina, põe para frente, pá, pá. Então, acabou a profissão de cortar cabelo. Cortar cabelo agora é isso? Eu fico chocado, Vanderlei. Porque um cabelo meu, eu vou, eu volto, eu confiro. Muita... Eu sou perfeccionista. Às vezes, a mulher vem me dar um beijo para ir embora. Eu falo... É diferente. Mas você está aqui mais um minutinho. O contrário. Eu recorto todo o cabelo de novo, senão eu não durmo. Sabe? Eu sou perfeccionista no que eu faço. Então, eu não tenho pressa. Eu demoro pra caramba pra cortar o cabelo. E invejo quem é rápido, porque eu nunca consegui. Então, nós estarmos atentos sobre os novinhos. Atentos às mudanças do mercado. E eu não queria ter a mãe, a filha e a teenager. A novinha e ir no salão do momento, no carinha de um colorista badalado. O que eu fiz? Eu trouxe essa galera para o salão. E muitas vezes quebrei a cara. Peguei um que o Instagram era de capotar, 500 mil seguidores. O menino arrasava nas fotos. Eles pegam as amiguinhas. Você é badado de hoje. Né? De hoje. E aí, meu filho, o cabelo põe um ventinho, né? As amiguinhas com fundo 6, 7. E faz mechas, loiro lindo. E maquiam também. Aí chega a cliente. A mulher que paga. Chega lá. Aquele cabeleireiro não existe. Ele não sabe fazer uma correção de cor. Ele não tem a humildade. Ainda faz cagada no cabelo da modelo. A mulher vem falar. Eu acho que está ótimo. Aí sobra pra quem? O dono do salão. Quem nunca passou por isso? Então está difícil contratar com o profissional. Muito. Que saiba fazer o que eles divulgam. Então, eu também estou caindo muito. Eu fiquei desempregado esses dias, gente. Você é um mito. Então, deixa eu introduzir a história, gente. Conta tudo. Estou falando alguma coisa. Como eu falei, né? Duas pessoas com investidor, não sei o que. Paca, cresceram, ricos, famosos. Mas essa pessoa agora, nesse momento... Furo, Furo. Está saindo do Estúdio W. Está abrindo seu espaço. Conta esse bafo. Na verdade, eu tive a sorte de ter os sócios maravilhosos e tive a sorte de me dar super bem com eles. Nunca faltamos com respeito. Nunca falamos alto. Devemos, sim, para poder melhorar as coisas, até porque ninguém é o dono da verdade. Então, eu tive a Rosângela no momento certo da minha vida. E eu, o que eu estou fazendo, não é uma coisa só... Saúde mental mesmo. É uma questão de qualidade de vida. Eu continuo trabalhando com meus clientes, só que eu vou trabalhar num espaço pequeno, uma coisa... Uma tendência mundial. É uma tendência, muita gente está crescendo, eu estou diminuindo. Eu quero o salão lotado sempre. Então, quanto menos cliente eu tiver, eu vou ficar menor, entendeu? Então, vai estar sempre lotado. Então, mas eu queria saber de vocês agora, atualmente, para contratar profissional, eu tenho dificuldade. Eu tenho muita. Eu tenho muita dificuldade, porque eles entregam o Instagram... Eu te monto 50 profissionais. E aí começa, você fala assim, você penteia. Só que nenhum tem cliente, entendeu? Mas é bom. Não, existem pessoas muito boas, muito boas. Mas o que está aparecendo agora é assim, você penteia. Ah, eu não penteio. Corta o cabelo curto. Eu não corto o cabelo curto. Você fala assim... Não, não. Eu, a mesma coisa comigo. A gente estava acostumado a contratar um profissional, não cabeleireiro lixado. Não é a verdade? Totalmente. E aí chega a pessoa com o Instagram bombado, com umas fotos bonitas, você contrata. Aí quando vai para o salão, a pessoa não vira. Eu acho o seguinte, quando você vai contratar um cabeleireiro, se o cara é estrela, você vai ter que pagar mais para ele. E se você contrata um cabeleireiro que não é estrela e ele começa a crescer, você tem que valorizar. Eu acho que um erro da profissão é você não dar plano de carreira para o profissional. É uma coisa que a gente tem que mudar na profissão. O que você tem que fazer? Você tem que dar plano de carreira. Você tem que fazer a pessoa enxergar... Eu dou plano de carreira para ver. Muito mais. Só que tem gente que tem muita pressa. É aquela edição que o assistente aprendeu a fazer médica e ele já quer ser profissional. O mercado também está um pouquinho difícil. Está muito diferente. As pessoas estão de olho no seu cabeleireiro. No seu cabeleireiro, não. Elas estão de olho no seu, nos clientes do cabeleireiro. Hoje, se você pegar um cabeleireiro que trabalha super mal, vamos dizer mal, mas fatura 200 paus por mês, ele vai ser o melhor cabeleireiro do que Paulo. Na realidade, também. As pessoas contratam. Na realidade, está todo mundo sendo enganado, né? Está todo mundo sendo enganado. Pelo momento atual. Do profissional muito jovem se achar o máximo e as pessoas veem o estágireiro dele te rouba do salão, porque ele trabalha no Marco Antônio, ele deve ser o máximo. Te rouba. Ele não vai ficar feliz, porque a pessoa vai perceber que não é assim. Esse é o momento que eu acho que nós estamos vivendo. Passa uma pessoa que trabalha com você há um ano, ele vai conseguir um emprego maravilhoso. Só que o emprego novo, daqui a seis meses vai perceber que ele não é maravilhoso. Não consigo ver um cabeleireiro faturando e olhar para o cabelo e ver defeito. Mas você vê um monte hoje acontecendo. Gente do céu. Gente do céu. Muito. Mas você vê hoje. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque você fala do Instagram, se uma pessoa aprende a fotografar, aprende a luz, aprende o movimento da pessoa. Eu tenho muita para ser e eu sou fotógrafo. Eu fotografo, faço em arte há muito tempo e já fiz capas e revistas, eu olho fotografando. Quer dizer, minhas quadras são péssimas perto da molecada que manja de fotografar. Eu não é. Então, mas às vezes a gente tem esse profissional que a gente trouxe, se enganou com ele, mas a gente sabe que ele tem futuro, ele vai crescer, ele vai melhorar. E aí a pessoa vem e te rouba essa pessoa que você já está criando, entendeu? E a gente perdeu. O que você faz para segurar esse profissional? Eu colocaria a responsabilidade em cima dele, financiaria o salão para ele ser sócio e colocaria... O único jeito de amarrar é você ter a pessoa, você amarrar ela de um jeito que ela realmente fica feliz e ganha dinheiro. Eu sempre fui a favor... Essa pessoa tem que ser motivada. Eu sempre fui a favor de abrir espaço para a pessoa crescer dentro da empresa. Todos os profissionais são motivados por isso, então. São motivados por isso. Porque o que você está falando é que para você segurar o profissional hoje, você tem que motivar ele. Dá uma coisa melhor que o mercado oferece. Dá uma coisa é dinheiro. Não. Não. Você financiar. Por exemplo, eu vou montar um salão futuramente, por exemplo, na Faria Lima. Se eu for montar um salão futuro na Faria Lima, eu quero um profissional ou outro profissional que seja sócio. Eu não quero tocar um negócio sozinho. Então, eu sempre achei... Posso estar errado. E o que eu vivi está ótimo. Mas eu sempre achei que um profissional tem que ter oportunidade de ser seu sócio, porque você vai perder ele de qualquer jeito. E a hora que você perder ele, você vai perder todos os clientes que você passou para ele. O que um profissional ganha formar um ou outro profissional? Eu fiz essa pergunta numa palestra que eu fiz. Ninguém sabe responder. Um lá respondeu. Ah, ele vai para o céu porque ele fez o bem e tal. Gente, você forma um assistente e você não ganha nada. Nada. Você perde o assistente, você perde a cliente. Você ganha em gratidão. Então, o que é o profissional? Eu fiz isso há 12 anos atrás. Fechei um cinema do Iguatemi e falei, gente, esse é um novo modelo de trabalho. O Marco Antônio tem três cabeleireiros assistentes. Então, ele vai... O cabeleireiro que ele formar, ele vai ganhar uma comissão. Enquanto ele estiver na casa, ele ganha 5% do que o cabeleireiro fizer. Ou seja, o cabeleireiro assistente passou a ser cabeleireiro, ele não vai ganhar 40, ele vai ganhar 35. Sim. Ninguém concorda. Por que que ninguém concorda? Ah, ele ganha 10%, a hora dele chegar a ganhar 40, ele vai ganhar só 35? Porque aí, se você formou alguém, alguém que você formou vai formar alguém que vai ganhar também, entendeu? Não. Você cria uma coisa que realmente você ganha. Loja, loja de salão. Sabe? As coisas têm que mudar, têm que se modernizar, gente. Eu estou sendo o menor, não é porque eu não faria uma coisa grande, já fiz o grande. Eu acho que o salão, você tem que pôr o profissional de um jeito que em outros lugares não pratica. Mas eu acho que o cabeleireiro do futuro, ele tem que fazer isso. Claro! Porque tem continuidade do trabalho que a gente faz no salão. Gente, a gente tem que... A gente tem que contertar. A gente tem que dar para as pessoas plano de carreira, a gente tem que dar para as pessoas cliente, e a gente, em troca disso, a gente tem que ter segurança que a pessoa vai ficar com a gente. Eu discordo um pouquinho do Vanderlei. Eu vou te explicar como. Uma vez, o Lair Ribeiro, que é meu guru no início da minha vida até hoje, admiro ele e me falou uma coisa. Eu fui conversar com ele que eu estava arrasado com... Que o maquiador meu, famosíssimo, me largou. Ele virou e falou assim. Bom, isso em todas as áreas. Quando a pessoa vem falar esse textinho, eu sou muito grato, pá, pá, pá. Ele já foi. O espírito, ele só está aqui o corpo. O espírito dele já está no outro lugar. Não adianta fazer proposta, eu vou te aumentar 5%, 10%, eu vou te montar um salão. Ele quer, porque aquela história que a grama do vizinho é mais verde. Chega lá, quebra a cara. Porque não tem como o salão suportar a comissão que ofereceu para ele. Depois de dois meses, eles abaixam. E muito mais, a cliente gosta do salão, da limpeza do salão, do suco que é oferecido no salão, da manicure, dos banheiros impecáveis com coisas da Tânia Mulhões. Ela gosta de estar no MG. E elas voltam, mas vai uma vez lá, tá? Então, a experiência mostrou isso. Eu não tento fazer barganha. Quando começa com essa história, eles adoram mostrar. WhatsApp, né? Olha, fulana me ligou, está me convidando. Eu já falo, vai, meu amor, é teu momento. Eu quebro as pôs. Agora, como ser humano, Wanderlei, isso já me aconteceu há 20 e poucos anos que eu tenho salão, né? Toda vez some o meu chão, porque eu gosto de ser humano. Eu converso com eles, eu acho que eles são amigos. É do ser humano, sabe? Usar as pessoas de escada. De escada, eu fui trampolim a vida inteira, você também foi. Os melhores cabeleireiros de cada salão, da maioria de salões, nós temos um. Ah, mas eu botei gente boa no mercado, né? Isso é legal. Eu botei inchado. Eu gosto disso. Isso é legal. Não adianta dar para a pessoa tudo que ela vai embora. Concordo com você. Mas eu concordo que a profissão tem que ser melhorada, tem que ser modernizada. E as pessoas têm que ter... Elas não são o independente, não são o PJ, elas não querem trabalhar o dia que elas quiserem. Elas têm que ter a mesma responsabilidade que a gente. Isso é isso. Eu não acredito em coisa que você defenda da pessoa para sobreviver. Porque eu sou um cabeleireiro que eu posso falar, meu amor, como você acabou de falar, vai com Deus. Eu sou mais eu, entendeu? Nesse momento eu sou mais eu. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram, Wanderlei, eu te amo, eu te adoro. Eu tive uma profissional que está me beijando na boca. Eu te amo. Depois de três dias, ela estava com a consciência pesada. Ela beijou na boca porque ela estava se despedindo. Ela me amava porque ela estava com a consciência pesada, ela estava indo embora. Ela estava decidindo se ir embora ou não, entendeu? Não. Mas já estava decidida. Quando você falou com a pessoa, já foi. Parece que morreu, mas o espírito ainda está ali. Não, já foi embora faz tempo. O que acontece? Agora, eu invisto em ser humano. Eu não invisto em profissional. Nunca desacreditam no ser humano, viu, Wanderlei? Profissional, nunca vai... É muito fácil você fazer um ser humano ser profissional. Agora, fazer um profissional ser ser humano é muito difícil, gente. O que é importante, gente, é você fidelizar a cliente. Como você fideliza a cliente? Um corte? Não. Um reflexo? Não. Com a manicure? Não. Com a massagem? Não. Com tudo junto, sim. Então, o que acontece? Quando chega uma cliente no salão e você coloca uma massagista, coloca uma depiladora, coloca uma pessoa para lavar, outra para cortar. Quando essa pessoa decide sair do salão e acompanhar o cabeleireiro dela, ela pensa dez vezes. Por quê? Porque ela não tem só o cabeleireiro ali. Ela tem uma relação. Ela criou uma relação. Então, eu acho que você tem que compartilhar a cliente com todos os profissionais dentro do salão. O cabeleireiro do futuro, o que vocês acham que eles não podem deixar de fazer? Eu resumo em duas palavras. Go green e go digital. A mulher chega, essa espuma que vocês tratam antes de voltar para o oceano, é vegano esse shampoo? É. Digital. Cabeleireiros que eu vejo talentosos, que arrasam. Eu não gosto de rede social, postam uma vez por mês, está fadado. Eu fiquei ao esquecimento. Sabe o que eu acho bacana? Você fazer a cliente vir mais vezes no salão. Eu sempre falei para todos os cabeleireiros, por isso tem muitos cabeleireiros que falam que aprendem muito com o cabeleireiro. Não aprendeu só a cortar, não. Não aprendeu a pintar, não. Aprendeu o modo de vida, o marketing, o marketing também. Mas o que eu acho, a cliente vai no salão, você não tem que tirar tudo dela, fazer tudo que ela tem que fazer. Chega para ela e fala, vamos fazer uma hidratação daqui 15 dias, volta para cortar daqui um mês e vamos fingir. Mas agora o profissional de hoje... Ele toma tudo da cliente. Vamos usar a unha, vamos fazer pé, vamos fazer... De baixa manutenção, né? De baixa manutenção é porque elas não cortam, né? E só faz cor, cor, cor. Sabe o que acontece? É equilíbrio. É equilíbrio. As coisas têm que ter um equilíbrio. A pessoa tem que ir embora no salão, ela não pode fazer tudo e também não pode deixar de fazer nada. É. Deu ou não? Eu sempre pensei assim como o Vanderlei. Nunca pensou em trabalhar como ele vai trabalhar agora? Mais tranquilo, uma casinha... Mas é lógico que sim. Eu fui para o Japão, né? O Japão dá um choque na cabeça da gente. Está 20 anos à frente. Nossa, de Nova York, está 10. Salões pequenos. Moderníssimos. O assistente nunca existiu, né? Que a gente achava que isso ia ser uma tendência aqui. Coisa que a gente não está achando, né? Porque cada vez mais os investidores... Mais é dois ou três, né? E o Vanderlei está fazendo aquilo que a gente achava que ia ser a realidade. Então a gente tem que ficar de olho no Vanderlei para saber se isso, o que ele está fazendo, é a tendência mesmo, né? Agora eu vou devolver uma pergunta para vocês. Todo mundo tem sonho. Eu já tive sonho de ter um salão, né, gente? Tem cabeleireira no meu salão que ganhou, que ganha 300 mil reais e sonha. Como o dono, ele não vai ganhar isso nunca. Jamais. Mas vai fazer o quê? A gente não teve o sonho, você vai botar isso na cabeça deles? Tem que quebrar a cara, tem que ir, né? E uma coisa que o doutor Léo Ribeiro também fala, eu fiz errado já. Mas saiu, não pega de novo, sabe? Abençoa, você faz parte da história da vida dele, uma página do livro dele, da vida dele. Eu já peguei os dois de volta. Um não deu certo, um deu, está lá até hoje. Você acha que as escolas, essas escolas... Hoje em dia não entrega. Hoje em dia não entrega. Hoje em dia não entrega. Não entrega. O que você acha que as escolas deveriam ter agora? Meu amor, tem que... Primeiramente, uma escola tem que ter. Um menino chega, um público como o nosso, ele tem que aprender a falar com essa mulher, até educação para falar com essa mulher, sabe? Você vai... Então, desde esse treinamento, é um público que compra a bolsa da Hermes. Porque também tem cabeleireiro que atende e não conversa, né? Silêncio. História do cliente, né? Ele precisa ser melhor tecnicamente do que o que fala. Isso que o Pacantão está falando, eu também acho que tem que ter alguém que ensine as pessoas como conversar com o cliente, né? Claro. Sabe, você tem que... Os detalhes da profissão, até uma escola que ensine como fazer uma foto bonita. Você entendeu como usar o ring light. Isso que está faltando numa escola. Tem que ensinar... Ora, você cria uma carreira com quatro cortes. Chanel, né? O Duvidal Sassou, Graduated Bob. One Land, que é esse que voltou por tudo. Olha, o filho sabe todos os nomes naturais. Não sei nada. O Típico e o Replicado Jennifer Aniston. Com esses quatro cortes. Você pega o Frederic Fecar, que fez o Império. O que ele fazia? O Retinho e o Aquino. E o Barco Antônio dava nome das coisas, lembra? O cabelo, café-gulejo, 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 peguei, o Caputino. É, o banquete de bebê. Mas você está atualizado com os nomes atuais agora de corte de cabelo? Porque tudo tem um nome que a gente fica... Olha, o corte reto aqui é uma coisa, aqui é outro nome, repicado é outro nome. Sabe os nomes de tudo? Mais ou menos. Eu gosto de ler, né, gente? Outra coisa também, que os cabeleireiros hoje em dia, gente, começam a ganhar muito dinheiro e não falam o básico de inglês. Tem que falar, tem que estudar, não pode pular etapas, gente. Vamos fazer um desfile agora, há pouco? Eu represento bem aqui, e eu tive dificuldade de entender na hora como que é os cabelos e tal, porque é tudo natural. E, gente do céu, cabeleireiro de moda é uma coisa, cabeleireiro de salão é... Completamente... Outra. Cabeleireiro de foto é outra, entendeu? Então, acho que a gente tem que aprender a ensinar na escola, é tudo. E o que a pessoa se inspirar em você, ela vai... Porque eu me inspirei em muita gente. A gente lançou moda, né, gente? Então, assim, nós fomos mais autodidata, porque a gente foi fazendo, a gente lançou moda. A gente estava nos anos 80, cabelar, não sei o que. E a moda era nicha, era muito conservadora, né? Para você, ditadora, para você estar na moda, você tinha que ter aquele cabelo, lembra? E aí, as coisas foram evoluindo com a gente. Começou a tecnologia, a gente começou a perceber que só cortar o cabelo por um produto, ele vai dar a cara dos anos 60 com naturalidade. É isso. A gente foi, a gente fez parte desse processo, né? De tirar o montadão e vindo a naturalidade. A gente faz parte desse processo. Entendeu? E hoje é tudo muito natural e tudo muito... Está virando tudo a mesma cara. Mais do que nunca, o profissional de beleza, ele precisa de uma educação. Sabe o que é muito bacana, o que você está falando, que é muito bacana as pessoas que estão assistindo, ensinar? Mostrar para a mulher e falar, nunca deixa ninguém fazer esse redondo no seu cabelo que vai estragar o corpo. Você antecipar o que vai acontecer se ela for pentear em outro lugar, entendeu? Quando você mostra isso para a cliente, o cabelo vai ficar sem perfeito. Porque você quer ver ficar feio? Porque a pessoa vai escovando, vai escovando, vai escovando, fica duas orelhas desse tamanho. Ah, é, você repica que fica um corte lindo, um corte lindo, você ensinar. Eu acho que uma tendência no mercado é especialistas. Pega o que você faz de melhor, eu sou o Chanel. Eles têm grandes marcas. O que você acha, para eu notar para vocês, de ser embaixador? Que eles têm grandes marcas por trás e essas marcas treinam eles muito bem. Muito bem. Sabe, muito bem. Então, é uma educação real, não é o que a gente vê no mercado aqui. Já essas marcas explodiram e não sabem se ela sabe. Na verdade, eles aprendem a tintura, né? Eles aprendem a fazer reflexo, aprendem... Porque a marca quer ensinar eles a usarem o produto, fidelizar com eles. Mas a coisa de penteado, igual ele está falando, é muito difícil, gente. É muito difícil. Você tem que expor muito tempo, muito amor para estar num domingo, numa segunda-feira, fazendo aula igual você. E não falamos uma coisa que veio com o mundo novo, são as influencers. E se não fazer tudo o que elas olham a gente fazendo nelas, elas fazem tutorial ensinando, como faz o rabo de cabalo perfeito, as ondas bad head, cortar franja, elas ensinam. Então, os maquiadores estão vivendo o momento mais difícil da carreira agora. Porque as influencers ensinam... Elas chegam maquiadas. Sabe? E se não fazer maquiagem, se elas vão numa Sephora, compra 500 reais de produto, sai com o produto na mão, com a sacola cheia de sample, de amostras, e o maquiador das grandes marcas maquiam elas. Então, os maquiadores agora ficou a merce. Você tem que correr atrás, aprender a fazer a sobrancelha do momento, né? Para engrossar o caldo. Sabe que eu sou uma pessoa que está sempre inventando, inventando. Você está atado, eu admiro. Ele pergunta, será que isso dá certo? Ele já está fazendo. É um tal de educação. E aí eu também chamei vocês, porque vocês são pessoas da minha época, respeitadas como eu sou, entendeu? E atuantes. E eu também preciso de um aval de vocês. Mas durante a entrevista aqui, eu senti que pode ser que a minha ideia dê certo realmente. Eu estou pensando em abrir uma escola. Maravilhoso. Conte comigo. É uma escola de beleza, mas que envolve um monte de coisa que a gente viveu e a gente sofreu, entendeu? Então é relações humanas. Sentir o cheiro da espelha. É relações humanas, é especialização, é o básico. Então eu quero fazer dessa escola um conjunto de necessidades que o mercado precisa. Formar talentos. Entregar pronto. A pessoa que fez o curso de cabeleireiro, claro, não vai ser um cabeleireiro, mas ele é um assistente pronto para te satisfazer. Vai fazer a escova modelada, a lisa, vai saber conversar com a cliente, entendeu? Auxílio de operação. Já deu certo. Tudo o que envolve. Você sabe identificar um cabeleireiro de outro salão que trabalhou comigo? Ah, o Proen é sacado. Não, você olha o trabalho de um cabeleireiro, vamos dizer que não é conhecido. Nós temos mais de 100, mas eu estou falando, você sabe identificar um profissional que saiu da minha escola? Você sabe identificar que ele saiu da minha escola? Eu sei. Eu sei identificar o profissional que trabalhou com você e se identificar o profissional que trabalhou com ele. Por quê? Porque é a identidade que ele cria. Total. É o serioso isso. Você cuidar onde tem as pessoas e aí você repara. Dá para saber que o cara é bom? Você tem aquela... Você teve uma escola, entendeu? A gente sabe, né? Você está falando da escola e eu quero dar a consultoria, mas eu estou trazendo para o Brasil uma marca que representa desfile, head carpet, faz tudo o mundo inteiro. Eu estava comentando com ele agora. Estou tentando trazer para o Brasil, chama Biotique. Eles fazem todos os desfiles, Semana de Moda de Paris, Xangai, Nova York. Vão fazer agora a Semana de Moda de Nova York. Os caras são maravilhosos. Então, cada um, eu acho que eu estou vivendo esse momento. O meu Celso da escola, que é maravilhoso. Você é o cara, é uma celebridade, né? Eu quero ir lá e você vai fazer replicado, ele chama. Não, você é... Você é a celebridade. E eu estou fazendo a coisa da moda. Eu quero voltar a fazer mais desfiles, que a gente sempre já fizemos vários desfiles juntos. E é engraçado, né, gente, que como a sinergia acontece com a gente. A gente está sentado aqui, a gente veio conversar sobre educação, beleza. E cada um tem um projeto novo. As velhas aqui com um projeto novo, gente. Cada um com um projeto novo. Você sabe que eu estava internado? Aqui, ó, a tracostomia, né? Eu queria saber o seguinte. Minha voz vai voltar, pelo amor de Deus, porque eu sou um vendedor. E eu quero ir lá da tua escola ensinar o poder da palavra com os dados. Com certeza, vocês vão ser os primeiros a lá dar palestra, né? Mas é engraçado, né? A gente sentou aqui para conversar e cada um com projetos, né? De vida. E a pessoa é... Incrível. Os três atendendo uma cliente juntos. Vamos fazer isso. Achei uma delícia esse bate-papo, gente. Bom, gente, a gente sabe, conhece internet, a gente conhece tudo, né? Então, a gente tem que acabar, porque é muito assunto. E se a gente ficar aqui, as velhas conversando, o pessoal não vai assistir. Eu quero ver, não. Quando vai achar? Muito logo. Eu sou o caçula dos três. O Alvaro, deixa eu falar lá, cara. Mas a gente vai terminar, porque eu vou revelar para vocês. O nome da escola. É, o nome da escola. Como é? E-B-E. Escola de Beleza e Negócio. Porque a gente quer abranger tudo. Ó, gostei. Muito bom. Gente, vamos fazer uma coisa. O próximo encontro nosso, vamos pegar três cabelos, que a gente possa estar fazendo isso num podcast. Tá trabalhando num podcast? Três cabelos, a gente vai conversando e cortando. Três cabelos e deixar a mulher bonita. Assim vai tudo rápido. Uma live, gente, ao mesmo tempo. Pode ser uma live. Vai explodir. Trabalhando. Bem legal, é? Claro, vai. Cada um trabalhando no seu estilo. Eu vou adorar, gente. Entendeu? Vai dar uma explosão ao mesmo tempo. Tem como os três telefones ligados, né? E tem que virar uma coisa para o YouTube. Olha, gente. Aguarde que a próxima live da gente vai parar tudo. E fique ligado no Beleza Levada a Sério, que vai ter muito mais coisa. A gente está botando todo o gai.